O eixo de equilíbrio gravitacional, que se alinha com a origem, e o eixo do universo, a forma de pensar também pode mudar. Mesmo sendo sobre o eixo de equilíbrio gravitacional, essa descoberta sobre como inclinar o corpo, sinto que não ouvi onde exatamente deveria inclinar o corpo por conta própria. Eu abri meu negócio em Ropondi, em 1999. Bem, eu estava fazendo isso de forma independente. E como o local é Ropondi, muitas celebridades e pessoas do mundo dos esportes costumam aparecer. Entre elas, jogadores de futebol, já que a J-League havia começado há apenas alguns anos, não é. Nos primeiros tempos da J-League, muitos jogadores se machucaram e vinham frequentemente até nós. Até então, eu já tratava pessoas que não eram desse meio, mas, geralmente, o ajuste é feito na cervical vertebrae. No entanto, entre os casos, o que acontece com frequência é que o ajuste da cervical vertebrae e da pelvis é mencionado, mas o ajuste da pelvis é uma farsa. Já faz 30 ou 40 anos que eu não mexo na pelvis. Eu costumava dizer que esses sintomas vinham da pelvis, mas mesmo sem fazer nada, estou melhorando. Então, eu sei que a pelvis não está relacionada, mas na época eu não sabia disso. E sim, eu mexia na pelvis e no cervical vertebrae, mas na verdade, a maioria dos problemas está no cervical vertebrae, embora eu não diga que seja a maioria, mas não é muito comum. Isso significa que não há muitas áreas em que se faz muito em Kyle. Portanto, acho que Kyle não vai se desenvolver muito. Nesse contexto, eu estava pesquisando várias coisas. Bem, durante esse tempo, várias pessoas vieram, mas mesmo sem se concentrar apenas no quadril, eu trabalhei na coluna e na pelvis. Portanto, não é algo que aparece facilmente. Essa pessoa, para melhorar seu estado atual, então fui descendo e trabalhei na articulação do quadril. Depois, fiz ajustes no joelho e fui descendo ainda mais até chegar a este pé. Até então, eu nunca tinha mexido nos pés. Quando se fala de tornozelos, pés e outras partes, há várias técnicas envolvidas. Pensei que isso poderia ser uma oportunidade e comecei a pesquisar sobre os pés. Então, percebi que diversos sintomas melhoram com o ajuste dos pés. Eu descobri isso. Acho que foi por volta do segundo ano, desde que abri em Ropondi. Com isso, os efeitos começaram a aparecer. Então, percebi que havia algo nisso. E comecei a pesquisar, então, e quanto aos dois pés. Embora existam articulações como o quadril, joelho e tornozelo em ambas as pernas, se pensarmos sobre isso, há uma inclinação. Presente. Como meus pés têm problemas de equilíbrio, eu me concentro especialmente nisso. E fiz várias pesquisas sobre inclinações e outros aspectos. Tenho alguns materiais de pesquisa, mas realmente analisei os pés de várias maneiras. E também fiz análises entre os dois pés. E assim encontrei o que chamei de magnetismo gravitacional. Ele está localizado entre os dois pés. Demorei bastante tempo para encontrar essa posição. Então, ao procurar por isso, percebi que existe um eixo de 16. E decidi mexer nisso. Perguntei-me onde poderia ajustar o eixo gravitacional. E ao inclinar o corpo e fazer várias tentativas, encontrei o talus. Toda essa parte da cabeça, pescoço, corpo e pélvis está relacionada a essa área de gravidade, que é toda rígida nos pés. Abaixo da canela, há um único osso, o talus. O corpo inteiro está apoiado sobre o talus. E se o talus estiver desalinhado, isso afetará naturalmente toda a parte superior. Por exemplo, percebi que esse talus é extremamente importante. E como já entendo sobre o eixo, às 16 horas. Se eu ajustar o objeto vazio, posso ajustar o eixo de 16. Então, comecei a ajustar com base na distância. E os resultados foram muito bons. Essa é a descoberta do eixo de equilíbrio gravitacional. A partir daí, continuei a trabalhar no eixo de equilíbrio gravitacional. Embora isso melhore a situação, percebi que, em casos com sintomas mais específicos, o eixo de equilíbrio gravitacional por si só não é suficiente. Então, como existem várias técnicas relacionadas aos pés, comecei a pesquisar essas técnicas. Quando olho para os meus pés, percebo que meu arco é alto. Então, a parte do arco do pé é alta. Por isso, o calcanhar e os dedos tocam o chão. Mas o meio não toca. Algumas pessoas têm os pés totalmente apoiados. Mas essa diferença existe. Para pessoas como eu, que têm os pés mais elevados, talvez isso não seja tão relevante. Já para aqueles que têm os pés totalmente apoiados, os ossos metatarsais e os ossos do tarso desempenham um papel importante no suporte da gravidade. Eu pensei que isso poderia acontecer. Mas no meu caso, como estou flutuando, pensei que talvez não tivesse relação. Agora, como posso ler os ossos do metatarso e do tarso lateral quando começo a trabalhar com isso? Os sintomas da pessoa aparecem como os ossos do tarso lateral e do osso de convergência, além do segundo e do quarto metatarso. Ou talvez apareça este mês. E ao fazer vários ajustes lá, as coisas melhoram. Eu estou. Nesse processo agora, eu estive pesquisando como a inclinação do corpo pode mudar as coisas. E agora isso está se concretizando. Através da inclinação do lado do rio, muda, você sabe. Quando está reto, o julgamento sobre certas questões é, por exemplo, um julgamento A, mas se você inclina o corpo em uma direção, isso se torna um julgamento B. E, se você for em outra direção, se torna um C. Portanto, na verdade, os problemas estão ocorrendo devido a essa inclinação. A questão, questões de relacionamentos, problemas de trabalho, problemas de vida, tudo isso não está indo bem de jeito nenhum. Isso significa que está desalinhado. É um fenômeno que ocorre devido a um desvio em uma certa direção. Por isso, fazemos o ajuste do talos. Portanto, o seminário diz que pessoas com problemas de vida, relacionamentos e várias outras questões também são bem-vindas. Assim, fazemos esse tipo de ajuste. Para ajustar isso, é sobre o equilíbrio gravitacional e o suporte do eixo. Certo, apenas em relacionamentos e em qualquer situação, tudo se refere ao eixo de equilíbrio gravitacional. O corpo também deve ser inclinado corretamente, não é? Exatamente. Quando alguém está irritado, há uma maneira de inclinar o corpo que traz alívio. E eu estava tentando descobrir como incliná-lo. Hum. A partir daí, surgiu a pergunta atual. Seria bom investigar isso. Como e de onde vem. E também como isso afeta os ossos de suporte, por exemplo. Não sei se foi o rim, a glândula adrenal ou o coração que foi afetado. Mas ao tocar em certas áreas, as reações mudam. O corpo mostra várias reações. Então, é realmente interessante. O eixo de equilíbrio gravitacional, os ossos de suporte e a terapia de recuperação da energia vital estão relacionados ao problema que a pessoa está enfrentando. Pois, seu eixo está desalinhado. Bem, o resultado total é que, de certa forma, existe um resultado desse jeito. Mas esse total, basicamente, é informação. Não é o que eu possuo. Esse total é algo que eu acumulei ao longo de mais de 70 anos de vida. E, bem, como eu fiz 100 tipos de trabalho, tive contato com várias pessoas. E já realizei uma quantidade imensa de atendimentos clínicos. Tudo isso se transforma em informação. Onde e como escolher entre várias opções. Não apenas uma. Enquanto se avança com diversas coisas já preparadas. E, a partir disso, ir escolhendo cada vez mais, até que algo novo e totalmente diferente se forme. Ao olhar para o que foi criado, percebe-se que algo completamente novo, que não existia antes, foi desenvolvido a partir de várias informações e elementos. Como foi algo que eu escolhi? Eu fiz a purificação do sangue novamente com o doutor, na clínica de Oxanomizu. Então, o que o doutor Morishita estava fazendo? O que o doutor Morita estava fazendo? Ele estava visitando países e vilarejos conhecidos por sua longevidade. E eu estive envolvido nessas atividades por três anos. As pessoas que vinham lá, basicamente, eram pacientes com doenças causadas por poluição. Na época em que estive lá, isso era considerado uma doença causada por poluição. Como a doença da dor intensa. Havia muitas pessoas que vinham com doenças relacionadas à poluição. Como a doença de Morinaga, causada por arsênio, que se espalhou pelo país. Bem, de qualquer forma, é uma doença difícil. E essas pessoas, enquanto seguiam uma dieta de arroz integral e vegetais, não tinham outra opção a não ser purificar o sangue através da alimentação. E foi assim que fizeram. Embora haja pessoas que melhoraram ao dizer isso, eu vi que havia pessoas que não melhoravam. E que vinham para a quantificação. Eu estava observando essas pessoas que ainda não melhoravam. Quanto ao que essas pessoas deveriam fazer, eu percebi que não poderia me envolver pessoalmente. Então pedi que viessem ao meu lugar, e não à clínica. E comecei a ouvir suas histórias. Ao ouvir suas histórias, percebi que havia problemas do passado dessas pessoas. Os problemas da pessoa vêm dos pais. E a partir daí, não se sabe mais. Mas, mesmo até esse ponto, ainda não se entende completamente. É necessário investigar mais a fundo as causas. E, ao investigar, o que eu estava fazendo na minha clínica, era, no final das contas, que esses subúrbios estavam despejando mercúrio, cádmio e cobre na região. Quando se é afetado por problemas difíceis, é assim que essa pessoa se sente. Essa informação estava disponível. Portanto, não se trata apenas dos problemas dessa pessoa ou da geração dela. Então, desde muito antes, já existia algo assim. E a pergunta é, qual é o objetivo? E, bem, os meus pais, ou os pais deles, não sabem o que aconteceu antes. Então, não dá para entender. Quando começamos a apresentar números, chegamos ao período Edo, certo? No final do período Edo. Então, não dá para saber. Isso se deve ao fato de que a terra foi melhorada. E antes era um pântano, um lago, ou um tanque que foi aterrado. E agora já se tornou uma área residencial. E esses lugares ainda permanecem como nomes de locais. Então, quando vejo esses nomes, percebo que, ah, originalmente aqui era um mar, ou um rio. Deve ter sido um lago ou um pântano. Lugares com água tendem a afundar. As pessoas também afundam, não é? Eu estudei bastante sobre flutuação e afundamento. E viver em um lugar que afunda traz várias influências. Ao mesmo tempo, lugares com água também têm, digamos, poluição. Os minerais tendem a se acumular facilmente no corpo. E, ao beber água que contém essas substâncias, as pessoas podem não perceber como isso afeta a sua saúde. Isso pode levar a problemas nervosos, musculares e outras questões misteriosas. Finalmente, após exames em um hospital, ficou claro que essa pessoa tinha problemas em certos órgãos internos. E era necessário tratá-los. Mas não é só isso. Quanto a isso, em relação ao que sempre esteve presente desde os pais, mesmo com o tratamento de órgãos internos, não funciona. É necessário tratar antes disso. E, em relação ao resultado que se apresenta, não se trata de aceitar passivamente. Mas sim de entender que não é algo que se resolve facilmente. Não é apenas uma questão de ir ao hospital e tomar medicamentos. Pois isso pode levar a efeitos colaterais indesejados. Ao deixar isso nas mãos do hospital, surgem outros problemas. Então, em vez disso, é melhor aceitar. Existem pessoas que não usam as duas mãos. E isso é uma realidade. Se pensarmos sobre o que significa viver como ser humano em nossa própria vida, não se trata apenas de curar doenças, mas sim de uma questão de como viver, certo? Essa maneira de viver e de encarar a vida. Sim, não podemos lidar com isso se não fizermos isso primeiro. Originalmente, eu era especializado nesta área da vida. Então, uma pessoa assim entrou na medicina. É uma abordagem diferente. Existem pessoas na medicina que acham que isso é suficiente, enquanto outras se dedicam à psicologia. Mas não há profissionais de saúde que lidem com questões da vida dessa forma. Portanto, aqui também temos buscado ser rigorosos nesse aspecto. Além disso, o professor percebeu que seu eixo estava desalinhado em relação aos problemas que estava enfrentando. Estou recuperando isso com o eixo de equilíbrio gravitacional e outras coisas. Quando ouvi essa história, percebi que estava um pouco desalinhada. Eu pensei que as roupas começaram a se ajustar corretamente. É isso que quero dizer. O mesmo se aplica ao Sr. Seckini. Até agora, eu pensava que já estava com Parkinson e que precisava ser curado. Eu me via dessa forma, como se a medicina atual fosse a única opção. Bem, antes disso, há também a maneira como os Estados Unidos lidam com o Japão. E dentro disso, há a medicina e a educação. Portanto, é absolutamente assim. Existe um sistema no Japão que só permite viver de uma maneira que leva à depressão. Às vezes, não há recompensa. E isso se deve ao fato de que o eixo está desalinhado. Os Estados Unidos estão cada vez mais envolvidos em negociações. Isso já faz várias décadas. E como resultado, o Japão pode acabar assim. Mas eu tenho informações que estão conectadas desde a formação do universo. Há bilhões de anos. Se alinharmos o eixo, não importa o que aconteça no meio do caminho, não haverá desvio. Portanto, eu quero que você tenha um eixo mais forte de conexão. E o eixo de equilíbrio gravitacional. É o eixo que se conecta ao nosso início. Portanto, quero que você se ajuste ao eixo original. Assim, o que todos vocês ajustam com a frequência gravitacional é o eixo original. É o eixo original que chega tanto a mim quanto àquela pessoa. Ambos estão conectados. Portanto, é essencial que eu tenha esse eixo. Estou falando sobre a maneira de pensar e viver. E a ideia de C-double happiness de qualquer forma, com o passar dos anos. E à medida que isso se desenvolve, esse eixo original começa a emergir, sem que percebamos. Quando se deseja que a pessoa olhe para o outro lado da escola, a escola está desalinhada. O Sr. Seckini também se vê como uma pessoa infeliz e vítima da situação. Ele pensa que a vida será difícil a partir de agora. Mas isso não é verdade. Se ele puder voltar à escola original, ele terá oportunidades. Embora ele tenha caído, ele pode se levantar a partir dessa queda. mas precisa mudar a situação. Enquanto eu continuar assim, vou continuar a cair cada vez mais. E se eu for enganado novamente e acabar indo ao hospital, não haverá recompensa. Não é assim que funciona. Por isso, pode ser que eu precise de tratamento. Se eu conseguir entender como melhorar a mim mesmo, isso se torna o eixo original. Pois existe um eixo assim. Muitas pessoas têm seus eixos desalinhados. Eu gostaria que fizessem ajustes na gravidade e no equilíbrio para alinhar com o eixo original. Antes disso, você gostaria de ajustar seu próprio eixo, certo? Isso significa que, neste momento, estar feliz é um sinal de que seu eixo está alinhado. O fato de não estar feliz significa que o eixo está desalinhado. Se você está feliz agora, isso significa que o eixo não está desalinhado. Se não está feliz, então ele está desalinhado. E aí Legenda Adriana Zanotto